Notícias sobre os Defensores e Neil Patrick Harris na Comic Con Experience 2016 Os Defensores Luke Cage, Misty e Trish aparecem em novas cenas do set O site Cominsum divulgou algumas fotos dos bastidores das gravações dos Defensores Nas fotos do set de filmagem temos claramente Luke Cage, Misty Knight, Jessica Jones e Trish Walker Os Defensores será lançado em 2017 pela Netflix E contará com a participação de Demônidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punhos de Ferro Comic Con Experience 2016 O ator Neil Patrick Harris anuncia sua vinda ao Brasil O ator conhecido como Eterno Barnard e Hyle Matthew Morgan Virá ao Brasil no dia 4 de dezembro para o painel da Netflix na Comic Con Experience Neil Patrick Harris interpretará o Conde Olaf em Desvituras em Série Série que estreará agora em 2017 O anúncio feito pelo ator foi feito através de sua conta no Twitter A terceira edição da Comic Con Experience acontece de 1 a 4 de dezembro na São Paulo Expo Se você ficou empolgado com a vinda de Neil Patrick Harris a Comic Con Experience Curta o vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que também vai gostar E assine o nosso canal Tchau! Tchau! Tchau!